Boa noite Brasil! Sejam muito bem-vindos, não só o Brasil, como o mundo inteiro, até porque eu sei que essa live nossa chega em todos os lugares desse mundo, essa é a vantagem da tecnologia, das redes sociais, até porque no último RGV, por exemplo, teve com a gente aqui uma pessoa da Colômbia, teve uma pessoa da Venezuela, da Argentina, como é bom receber vocês aqui. No nosso país. Bom pessoal, sejam bem-vindos, essa noite é uma noite muito especial, fica aí, mas depois eu vou falar pra quem que é essa live e quem é que tem que ficar aí. Mas você vai entrando, vai me falando de onde que você é, de qual estado, qual país, qual cidade, por exemplo, vai aí, Belo Horizonte deve estar aí, Minas Gerais, Recife, Pernambuco, Bahia, esses dias eu estive lá em Giparaná, com certeza deve ter muita gente. me assistindo aí, vai falando, vai mandando, e eu quero aqui, sério, um compromisso com vocês, eu quero que vocês me correspondem todo esse tempo que nós vamos gastar aqui, eu gostaria que entupisse essa live de pessoas, pessoas que realmente do Brasil tem que fazer. Eu quero aqui empresário, empresário que realmente quer se transformar. Esta é a minha missão de vida, vocês me conhecem, né? Você sabe o que que hoje vai achar, foi a minha jornada, eu vou agora mesmo falar um pouquinho sobre isso, mas eu quero que você que esteja aí, faça um compromisso comigo agora. Pegue esse aviãozinho e manda, no mínimo, pra 10 pessoas. 10 pessoas que estão colocando, esse é o mínimo. Se você for como eu, certo, que gosta de esperar, manda pra 50, bate um minutinho, para um minutinho, bate, chama, chama muita gente que você gosta. Empresários, pessoas que querem se transformar, que querem ter conhecimento, não é de conhecimento, sabedoria. Bom, meus amigos, nós estamos aqui hoje num evento muito especial, numa Masterclass, como diz o pessoal. Eu gosto de chamar um evento, um evento único, né? Que é o dono. Nós chamamos a semana toda pra vocês estarem aqui, pra gente falar um pouco sobre esse tema. Esse tema que muitas vezes as pessoas confundem. Será ser positivo ser dono ou será se eu devo transformar em empresário? E mais do que isso, qual a diferença de dono e empresário? Qual que é mais vantajoso? É melhor ficar a vida toda como dono ou é melhor se transformar num empresário? Como tudo da vida, tem lado positivo e tem lado negativo. Mas o importante é a gente diferenciar e ver qual desses dois são realmente, certo, que vale a pena, né? Você que luta, que batalha o tempo todo. Eu sempre gosto de falar um pouquinho da minha história, quando tudo começou. Porque muita gente nova, só no último mês agora, nós ganhamos mais de 90 mil novos seguidores. Eu estou batendo agora 400 mil seguidores nas redes sociais. É só no Instagram, fora das outras redes sociais. Então é bom você que está chegando saber um pouco da minha história, para que você possa conectar e saber com quem você está falando no sentido, certo? Que aqui na sua frente não tem mais um mentor de palco. Não está aqui, infelizmente, esses coaches que falam, falam, falam e nunca viveu nada. Não passou aquela jornada. Eu não estou falando mal deles, não. Eu só estou me diferenciando porque está aqui na sua frente um empresário que sabe o que você vive, que sabe o que você passa o dia inteiro para segurar seu negócio. Então a conversa aqui, gente, é de adulto. As crianças podem começar a sair, abandonar a sala, como se diz. Aquela pessoa que não é empresária, que não quer se transformar, que não quer conhecimento, pode sair. Talvez eu não gastar aqui uma hora, uma hora e meia, duas horas. Vai depender muito de vocês. Porque eu quero que vocês mandem perguntas. O pessoal que está aqui da produção vai pegar algumas perguntas e nós vamos responder para que a gente possa daqui. O mais importante é saber, né, é você entender que esse evento, na verdade, é para falar o quanto que um dono pode prejudicar o seu negócio. Certo? Mas na verdade, todos nós, a maioria dos empresários, começam as suas vidas como dono. Todos nós começamos como dono. Agora, a diferença é, eu devo morrer como dono ou devo virar empresário? Quando eu comecei a minha vida, lá atrás, né, vocês sabem a minha história. Primeiro eu já vendi vestígio na porta da faculdade, depois eu comecei a vender em porta em porta, depois eu montei minha primeira loja, né, chamada Ricardo Eletro, o qual eu tenho muito orgulho dessa história. E ali, eu comecei como dono. Eu comprava, eu vendia, eu recebia no caixa. Eu recordo uma vez, pessoal, que eu cheguei numa loja, tava na loja, eu atendia cliente, depois recebia, depois foi entregar, eu fui na casa dela entregar o produto. Ela perguntou assim, olha, mas não tô entendendo, o que você tá fazendo aqui? Quem é você? Eu peguei e respondi, eu sou o dono. Isto é o dono. O dono é aquele que faz tudo. E é natural, no início do seu processo, do seu negócio, você fazer tudo. Mas a pergunta é, é sadio? É bom para o negócio? Eu continuar fazendo tudo? Sim ou não? Comece a me responder aí, porque hoje eu quero interagir bastante com vocês e, ó, quem ficar aqui hoje até o final vai ter uma surpresa. Mas não é surpresinha, não. Uma coisa muito relevante, que eu vou te falar que custa muito caro, que eu vou dar de presente pra vocês hoje, no final dessa live. Não saia, mas eu quero também que só fique aqui os adultos, quando eu digo adulto, aquelas pessoas que têm vontade de conhecimento, que realmente valorizem o conhecimento. Valoriza esse tempo. E eu vou respeitar cada um de vocês, cada minuto, que a gente vai estar aqui junto. E por isso, no final, eu vou dar um presente inédito. Um presente que eu nunca dei numa live. Pela primeira vez, eu vou fazer isso nesse evento nosso, que é um evento que eu preparo com tanto carinho, com tanto amor. Tem muito conteúdo pra gente falar hoje, mas eu quero, de novo, saber qual que é o seu segmento. Me escreve aí. Qual é o seu segmento? Você é do varejo? Você é da indústria? Você é de serviço? Você é de restaurante? Imposto de gasolina? Você tem clínica de saúde? O que que você tem? Porque essa live é para qualquer um que tem um negócio. Porque as pessoas têm, às vezes, mania, né, gente? De já começar justificando. Ah, mas será que é pra mim? Eu não sei, cara. Será que essa live é pra mim? Será que é pro outro? Será que eu mando um aviãozinho pras pessoas que eu gosto? Todas as pessoas, porque às vezes o outro negócio dele não é uma clínica? Ele é médico? Meu amigo, deixa eu te falar. Qualquer negócio precisa de gestão, marketing e venda. E nós vamos falar de todos esses temas hoje. Mas recordando que o objetivo aqui hoje é que você saia dessa live consciente à diferença de dono para empresário. Dono e empresário. Você sabe qual a diferença? Escreve aí pra mim qual é a diferença de dono e empresário, né? Por quê? Eu tenho visto, gente, eu tenho conversado com vários empresários neste país e eu tenho observado a dificuldade que as pessoas têm de escalar, de crescer, de delegar, de construir algo no qual a pessoa sonhou. Ela esbarra numa parede e não consegue andar mais. E por que que não consegue andar mais? Qual o motivo que você que tá aí, muitas vezes, fala, Ricardo, eu já não aguento mais esse peso nas minhas costas, esse peso todo dia. Eu não aguento mais meus funcionários. Ninguém faz nada, ninguém quer fazer mais nada, ninguém quer trabalhar. É um tom de home office. É uma fofocaiada dentro da minha empresa. Eu tenho que segurar a empresa tudo sozinho. Se eu sair da empresa, a empresa morre. E outra coisa, Ricardo, não tem jeito com a equipe. É o que eu mais ouço hoje dos empresários. Será-se quem é nessa história que tá certo ou que está errado? Primeiro, eu vou ser muito franco com você e não vou, aqui hoje, adoçar a pílula. Por isso que eu falei desde o princípio que quem não quiser estar aqui pra ouvir a verdade, o que que é ter uma empresa, o que que é ganhar dinheiro, o que que é transformar seu negócio, pode sair. Se você quer acreditar na tuba do bra-bra-bra, nas historinhas mole, né, como se diz o pessoal aí, né, vai passear 90 dias de férias, vai não sei o quê, né, os mentores de palco que simplesmente pegam o livro, pega esse livro meu aqui e vai lá e vai reaplicar o livro. Eu quero saber se você dá conta de viver, de praticar, de fazer, fazer como você tem que fazer, como você que tem que acordar de manhã cedo. Então aqui, gente, a conversa é séria. A conversa não é brincadeira. Me desculpa, mas eu sou empresário como você. Então eu peço muita atenção e falo pra você que eu sei o que que é passar de pequeno, médio e grande. Como escalar, como sair desse bololô que o negócio da gente coloca a gente. Eu vou te dar hoje um passo a passo, os principais passos para que você se torne empresário. Eu falo que as pessoas vão chegando aí, pessoal, vão entrando, vão chamando todo mundo. Eu falo, meu amigo, que as pessoas que eu tenho prazer, não sei se você sabe, né, eu construí uma empresa de 12 bilhões com 45 mil funcionários. Você imagina o que que é gerir 45 mil funcionários. Só vendedores era 27 mil. Mas eu gosto que você lembre que eu comecei contratando na primeira loja dois vendedores. Você imagina o que que é organizar toda a parte de RH, de liderança, de vendedor, de gerente, de regional, de diretor, de vice-presidente, de presidente. O que que é controlar? O que é que faz o organograma disso tudo? Eu vou falar pra vocês com toda a franqueza que eu fiz até o terceiro ano do segundo grau e não tenho vergonha. Eu tô falando isso pra você, pra mostrar que você que tá aí do outro lado, você que tá me enxergando aqui do outro lado, que tá aí agora, que tá entrando, que me segue, saiba que você pode. Basta você querer, basta você buscar pessoas sérias que podem te dar o caminho, que podem realmente te passar sabedoria. Sabe a diferença de sabedoria para o conhecimento? Que a sabedoria é o conhecimento na prática, é aquilo que você viveu. Meu amigo, em modesta parte, eu acho que eu vivi quase tudo como empresário. Tudo que vocês imaginarem, passei por vários governos, eu fico vendo às vezes as pessoas reclamando do governo, meu amigo, me desculpa, você tem que dançar de acordo com a música. Se o governo tem hoje, é este, vão dançar com esse governo. Preocupe com o seu negócio. Tem tanta deficiência o seu negócio, que eu tenho certeza, que eu vou apontar pra você aqui hoje, que se você consertar simplesmente, você começa a escalar e ganhar dinheiro. E vou falar pra vocês, com toda a honestidade do mundo, não compensa ser dono a vida toda. Por que não compensa, Ricardo? Dono é aquele que acorda de manhã, que assume tudo sozinho, paga todo mundo e no final do mês, talvez, sobe um dinheirinho pra ir. Pra ele viver, só que o seguinte, o dono de qualquer negócio carrega com ele todo um passivo do negócio. Então pra ficar a vida toda sendo dono, é melhor que você seja um bom funcionário, um bom executivo e vá empreender no negócio dos outros. Agora, você que realmente é dono e quer se passar pra empresário, vale muito a pena, porque é onde você pode criar riqueza, pode realizar todos os seus sonhos, ter liberdade, ter tempo com sua família, dar educação, dar conforto, viajar, tirar férias. Não é essas férias aí que o pessoal fala de 60 dias não, mas dá pra tirar uns 15 dias de férias, uma semaninha de férias, né? Mas aí vale a pena demais. E eu vou te ensinar hoje, eu vou te ensinar hoje como virar empresário. Por que que eu vou te ensinar? Porque eu sei, me desculpa a minha franqueza, eu sei como transformar você em empresário. Ou melhor, estou transformando a vida de milhares de empresários desde quando eu vendi a minha empresa e montei esse outro negócio chamado RGV, o método RGV, onde eu passo três dias presencialmente com os empresários. Mas vamos lá, né? Vamos lá. Porque eu vou explicar como sair de dono. Outro dia eu vou contar a história. Outro dia eu fiz o RGV na minha cidade, de Divinópolis, Minas Gerais, e fui lá visitar vários empresários da minha época. Tinha uns 15 ou 20 anos que eu não voltava em Divinópolis. E quando eu passei pra conversar com alguns empresários, alguns donos, né? Pessoas que eram muito maiores do que eu na época que eu comecei minha lojinha lá, eu percebi que alguns viraram empresários e escalaram. e que realmente montaram uma empresa de verdade, né? E percebi que outros, que inclusive eram muito maiores do que eu na época, continuavam como dono. E eu fui, matei um papo com esses dois ambientes, dono e empresário. Primeiro eu fui visitar uma pessoa que era um concorrente meu, e aí, fulano de tal, não vou falar não pra não ser discreto, e falei, como é que tá, meu amigo? Como é que é? Como é que estão os negócios? Aí eu falo, ô, Ricardo, tá difícil demais, eu não aguento mais nem a cara de cliente, freguês tá muito difícil, eu fico o dia inteiro na loja, não tem tempo pra nada. Você acredita, Ricardo, que eu tenho que almoçar aqui dentro da loja? Eu almoço todo dia aqui dentro da loja, e não sei o quê, reclamando, desse tamanho, chateado, com os dias amagurado. Mas é óbvio, esse cara tem 35 anos atrás que ele tá do mesmo jeito, sendo dono, ele montou o negócio e não soube fazer a transição pra empresário. Aí, meu amigo, você vai ser escravo do seu negócio. E tem jeito de virar empresário. Porque eu virei. E olha de onde eu vim. E também eu tive a oportunidade de conversar com o empresário na minha cidade, de grande porte hoje, tá no Brasil todo, tá em todo Minas Gerais, que virou empresário tranquilo e feliz. Falando, Ricardo, hoje eu tenho uma grande empresa, tenho condição de crescer, desenvolver, tenho vários diretores, vários gerentes, hoje a carga não tá toda pesada mais nas minhas costas. E aí as pessoas me perguntam, né, como sair de dono pra empresário? Primeiro passo, eu vou dar o primeiro passo, anota aí, por favor, o primeiro passo pra sair de dono e empresário. Chama-se crescer o seu negócio. O que que acontece com você, dono? Eu vou falar e você vai identificar. O que que é, pessoal? Tem muita gente chegando aí? Vai chegando, vai chamando mais gente. Vamos lá de novo, compromisso comigo. Vamos botar muita gente nessa live. Põe aí o dedinho, chama mais gente, que tá só começando. Eu vou dar o primeiro passo, pra você entender que eu sei o que você vive. Ricardo, eu sou dependente dos meus funcionários. Meus funcionários, eu não consigo crescer, de ter uma pessoa lá dentro que ela domina tudo, ela segura tudo, tudo que faz é ela. É o primeiro passo pra você virar empresário, chama-se crescimento. Se você não provocar o crescimento, não gastar tempo com o crescimento, não ficar 80, 90% do seu tempo pensando como você escalar e crescer o seu negócio, você vai ficar a vida toda refém dos seus colaboradores. Sabe o quê? Porque você primeiro não vai ter grandes colaboradores, porque os bons vão sair. E os que ficarem, vai ficar lá segurando o osso, certo? Se você perder ele, você fica desesperado. Mas se você tiver, vamos pôr por exemplo, vamos pôr que eu tivesse um gerente, um diretor na minha empresa. Depois que eu fui crescendo, fui crescendo a empresa, eu comecei a ter dois, três, quatro, cinco diretores. Eu passei a ter quatro, cinco pessoas no financeiro, eu passei a ter quatro, cinco pessoas no marketing, quatro, cinco pessoas no departamento de RH, quatro, cinco pessoas no departamento fiscal, quatro, cinco pessoas. Por quê? A empresa cresceu. E esse crescimento é que te dá a liberdade de tocar o negócio e de ficar refém. Então o primeiro problema seu, pra virar de dono pra empresário, chama-se crescimento. Agora o problema, né Ricardo? Quando se diz, como crescer? Eu vou falar, fica aí. Fica aí aquele que quer aprender. Aquele que quer aprender, não saia, que eu vou dar passo a passo. No final dessa live, no meio dessa live, vai ter dicas que eu nunca passei. Que na primeira vez eu vou abrir pra vocês coisas que eu abro somente dentro do RGV. Somente dentro do RGV. Sabe pra quê? Pra te provocar a você pensar. Pra te provocar, pra mostrar pra você que tem algo errado. Eu coloquei aqui alguns criativos, por exemplo, a sua empresa, certo? Vai morrer. Se você continuar desse jeito. Certo? A doença. Você acha que você está com um resfriado, com uma gripe, ou com câncer? O que você acha? Você tem o seu diagnóstico certo de qual momento você está vivendo e sabe qual o pior, a pior doença do empresário? É não enxergar. É não querer, nem sequer, fazer um diagnóstico. Isto é a morte. É aquela pessoa que está doente, está sentindo uma dor, nossa, eu estou com uma dor aqui, estou com uma dor na cabeça, e não quer ir no médico. Quer ficar prorrogando. E na hora que vai descobrir, não tem mais jeito. Eu vejo que a maioria e muitas pessoas, muitos donos e muitos empresários vivem isso. Olha, que cada um desses que eu tenho conversado, que eu tenho colocado, que eu tenho feito um diagnóstico, como se fosse um médico, eu ponho a mão, converso em dois minutos, faço quatro, cinco, seis perguntas, e a pessoa, o Ricardo do Céu, eu não tinha consciência disso. E eu vou fazer, hoje, uma forma diferente. Fica aí, me fala aí, onde está o pessoal, diretor, o pessoal está aí, me fala de onde vocês estão, qual o segmento. Santa Catarina está em peso aqui assistindo. Fala pra mim aí, de onde vocês estão, que eu vou começar essa live hoje com um jeito completamente diferente que eu sempre fiz. Sabe o que eu vou fazer, gente? Eu vou fazer um diagnóstico com vocês, ao vivo e a cores. Vocês topam? Vocês têm peito, batem no peito e falam Brasil de quem faz. Quem é do Brasil de quem faz? Põe, cara, que energia é essa que você tem? A energia da vida. A energia de enfrentar tudo, tudo que tem que enfrentar. Porque é muito melhor você enfrentar a vida do que a vida te enfrentar. Foi isso que eu aprendi. E nós, se nós queremos sair de dono pra empresário, a primeira coisa que você vai escrever, escreve aí pra mim, por favor, anota aí. Eu sou uma pessoa que tô disposto a resolver todos os problemas. Eu sou a solução. Eu sou a solução. Eu não corro dos problemas. Os empresários têm maneira de correr dos problemas. E aí ele vai virando uma bola de neve. É com tudo na vida, digita a natureza. Se você não resolve, o problema cresce. E eu vou fazer aqui pra vocês hoje o diagnóstico ao vivo e à cruz. Como, Ricardo? Eu vou fazer cinco perguntas. Se você quiser um prazinho pra você pegar o papel e caneta aí agora, pega um papel e caneta, certo? Então anota no seu celular, ou anota em algum lugar. Então pensa aí na sua cabeça, escreve o número que nós vamos fazer uma provinha aqui dos 20, tá bom? uma provinha rápida. Cinco perguntas que eu vou fazer pra você e você que vai dar a nota. Mas seja honesto com você. Não minta pra você. De zero a dez. Qual que é a nota que você vai dar pra essas perguntas que eu vou fazer pra você? E depois você vai fazer uma somatória e ver qual que é a nota que você tirou nessa prova dos 20 nesse diagnóstico pra saber se você tá com a gripe, se você tá com a gripinha, você tá com o resfriado ou você tá com câncer de verdade. Essa palavra dói, né? Mas é pra provocar pra você, pra cutucar você. Porque uma empresa com problema como esse que eu tô falando aqui é como se fosse um câncer. Ela tá prestes a morrer. Eu vou te falar, gente, atrás de uma empresa existe gente. eu sei o sofrimento que é passar peto, o sofrimento que é vender todo dia, o sofrimento que é delegar. Então nós precisamos resolver esse problema. Tem remédio. Existe um remédio. E eu vou dar pra vocês aqui hoje. Fica aí que eu vou dar algumas dicas que eu nunca falei. Então vamos lá. A primeira pergunta que eu quero falar é o seguinte. Você tem tempo, tempo, todo o tempo que você gostaria pra ficar com a sua família, pra cuidar dos seus filhos e para fazer uma viagem. Eu tô fazendo aqui um diagnóstico pra saber se você vai tirar nota 10, nota 1, nota 3. São 5 perguntas. Você vai botar a nota pra essa pergunta. Eu vou fazer 5. E depois dessas 5 perguntas, se for tudo 10, 10, 10, 10, você vai tirar uma nota 50. Ou se você botar 7, 6, 5, você vai somar e eu vou te dar o diagnóstico agora. Então eu tô fazendo a primeira pergunta pra você. Você tem tempo pra cuidar da sua família? Você tem tempo pra viajar 15 dias, 20 dias, sair do seu negócio com tranquilidade? Você tem tempo de cuidar da sua família ou não? Ou você é um escravo do seu negócio? Como eu falei com essa pessoa lá de Divinópolis? Não tem sequer tempo de almoçar. De 0 a 10, qual que é a nota que você dá pra vocês? Escreve agora. Começa a escrever aí, pessoal, eu quero ver. Fala aí, diretor, nota 5. As pessoas estão falando aqui 5, 7, 3. 3. É, vamos ser verdadeiros, porque no final esta nota vai te dar aonde você está e preocupa não, seja onde você estiver, eu vou te dar a mão e vou te ajudar a mudar, a reverter esse processo. Porque eu já passei por isso também, não pensei por isso não. Apareceu até 1 aqui. 1. Nota 1, nota 3, vamos lá. É isso, bastante. 3, 4. Então é a primeira pergunta. Vamos pra segunda? Já anotou aí? Então anota aí, põe nota. A minha nota nesse quesito é X. Vamos pra segunda pergunta. Lembre que eu tô fazendo um diagnóstico pra mostrar pra você se você é dono ou se você já é um empresário. E a importância de dono e empresário. Dono é aquele que morre e é escravo, empresário é aquele que tem uma empresa que hoje já tem liberdade, tranquilidade pra tocar sua vida, ganha dinheiro, que não tá pra brincar. O tempo pra todo mundo é o mesmo. Tá bom? Você tem tempo para fazer exercício, cuidar da sua saúde? Você tem... Espera aí, espera aí. Lembrei aqui, está aqui, você tem condição de deitar no travesseiro e dormir com tranquilidade, com paz? Existe coisa melhor na vida, meus amigos, do que paz? põe aí, eu quero paz. Paz talvez seja a coisa mais importante que nos traz mais felicidade. Você pode ter dinheiro pra viajar, a gente quer viajar, quer ter tempo, um monte de coisa, mas se a gente conseguir dar o primeiro passo na nossa vida de dono pra empresário, virar empresário e começar a ter paz, e como que tem paz? Ganhando dinheiro, sabendo vender, sabendo telegar, sabendo gerir as pessoas, que eu vou falar tudo isso aqui pra vocês hoje. Então eu te pergunto, você tem paz pra dormir com a cabecinha no travesseiro, com tranquilidade? Sim ou não? de zero a dez. Qual é a nota que você dá pra você? Coloca aí agora. Bastante dois. Ah, quer dizer que você... Não apareceu até zero aqui. Quer dizer que você chega em casa, tá nervoso, não dorme, tá sempre preocupado com o negócio, tá sempre devendo tempo, tá sempre devendo dinheiro, tá sempre devendo dívidas, ou você que é a pessoa que já venceu isso já, graças a Deus, já sabe que quer ser empresário, já consegue ter liberdade, já consegue fazer um travesseiro pra dormir. Eu, no último clube, vocês não sabem, eu tenho um clube que se chama Clube R1, onde o empresário passa o ano inteiro comigo. Primeiro, ele vem pro RGV, que é o primeiro passo que o empresário dá, me desculpa a franqueza, de transformação que ninguém nesse país tem condição de fazer. Porque geralmente, gente, eu não sou melhor do que os outros, não. Mas as pessoas que ficam ensinando empresário hoje são coaches, são metodos de palco. A carreira deles foi pegar, estudar livro, metodologia e levar pro empresário. A minha carreira não foi essa, não. A minha carreira é de empresário. Eu não tenho negócio. Eu sei que você vive. Sabe por quê? Geralmente, os empresários estão tocando os seus negócios. Eles não estão aqui por conta de fazer essa missão que eu estou. Eu só toco com você hoje porque eu vendi minha empresa. Do contrário que você acha, talvez aí, que a empresa minha teve problema. Amigo, se ela teve problema, graças a Deus, ela não teve problema na minha mão. E se tivesse também, não mataria o meu histórico. Porque ninguém constrói a segunda maior empresa de varejo nesse país sem aprender muita coisa, sem construir muito processo, sem delegar muita coisa. Você imaginou o que é controlar bilhões de estoques espalhados para todos ser distribuição em mil e cem lojas? Então, meu caro amigo, eu sou vida real. E por isso que eu bato no peito e falo, as pessoas que vêm para o RGV saem daqui como empresário, entram como dono e saem como empresário. Porque é prática, não é brá, 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 não é historinha, eu sei que você está cansado. Muitos de vocês nem aguentam mais falar assim, Ricardo, eu não aguento mais consultor. Eu trouxe um consultor para a minha empresa, ele só levanta poeira. Eu já fiz isso muitas vezes. Quantas vezes eu contratei consultor na minha empresa que chegava lá, é quando você pegasse o tapete, tirasse toda a sujeira debaixo de tapete e botasse em cima da mesa. Logo que ele botava em cima da mesa, eu falo assim, tá bom, tem todos esses problemas aqui, como que resolve? Ele não sabia. Identificar o problema é uma coisa, resolver, saber como, como resolver é outra coisa. E o como, meu caro amigo, é só quem viveu. Por isso que eu bato no peito e falo, quem dá o primeiro passo para estar aqui no RGV que eu estou fazendo comissão de vida, transforma. Segundo passo, depois vai para o clube, para o clube, que aí é outra coisa, eu vou explicar para vocês depois. Mas vamos lá. Segunda pergunta, é o que eu falei. Você tem tempo para fazer exercício, para curtir a saúde, cuidar da saúde e dormir em paz? De zero a dez. Qual que é a sua nota? Como é que está aí, diretor? Como é que está aí? Apareceu muito três, até zero apareceu. Zero. Certo. Se tiver dez, top. Continue também, não é problema não. se tiver dez, você vai confirmar que realmente você está no caminho certo. Vamos para a terceira pergunta? Nós estamos aqui fazendo o diagnóstico. Já fiz a primeira pergunta, segunda pergunta, terceira pergunta. Você consegue tirar pelo menos, pelo menos 15 dias de férias. É como se você saísse com uma sexta-feira e voltasse no outro domingo. ou no outro domingo? 15 dias de férias. Com tranquilidade você sai de férias desorientado. Você está dentro do carro e está atendendo telefone. Está na praia, está atendendo telefone. Está no céu, está louco. Aí liga o seu financeiro e fala, ó, está furado o fogo de caixa. Ó, não está vendendo não. A meta está terrível. Nós estamos 30% abaixo da meta. Ó, infelizmente teve um problema aqui. Ó, está faltando mercadoria. Como é a sua vida? De zero a dez. Você consegue tirar uma férias com tranquilidade ou não? Estou respondendo cinco, seis, Ótimo. Três é péssimo. Apareceu um dois agora. Ó, fala com verdade. E eu não estou aqui prometendo para vocês o que os mentores de pouco prometem 60, 90 dias de férias. Isso é conversa, fiado. Quem é empresário do Brasil, quem faz, não tem tempo de tirar 90 dias de férias, não. Não existe isso, não. Isso é só para essa turma do brababá. Que você que acredita nisso, até vou falar com o que hoje. Eu vou começar a separar. Você que está aí. As pessoas que ficarem aqui, eu quero que fique empresário, eu quero que digite transformação real. Os que agreditem em coisa e blá blá blá, vai lá para os mentores de pouco. Porque se você estiver aqui, você vai aprender a coisa certa. e tomara que você esteja aqui, isso é o concorrente não. Outro dia no RGV, nós fomos filmar um empresário e falaram, não, 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 pelo amor de Deus, não me filma não. O que é que foi? Se o meu concorrente souber que eu vim no RGV e ele vier também, eu estou perdido. Mas por quê? Porque o que eu estou aprendendo aqui, meu Ricardo, meu amigo Ricardo, ele não pode saber nunca. então eu não quero que ele me veja aqui. E aí ela, não, então faz o seguinte, indica para os seus concorrentes as emersões dos mentores de palco e continua aqui. Ele falou, então, meu amigo, é isso que eu falo. Então, de 0 a 10, qual a nota? O melhor que apareceu aqui foi um 7. 7. 4, 3, 6... Vamos para a 4 de pergunta? Está preparado? Vou dar aqui, como que eu vou deixar a empresa se ela não anda sem mim? Você não vai deixar a empresa, nós vamos andar, nós vamos fazer essa empresa andar com você e com o time que eu vou te ajudar a construir. Com o time. E como construir esse time? Fica aí que eu vou falar para vocês. Tá bom? Quarta pergunta. A venda da sua empresa está como você gostaria? Estou batendo todas as metas, estou com tranquilidade, eu não tenho problema de venda, os meus diretores, os meus vendedores, o pessoal meu, está tudo ok, é maravilhoso. Estou tranquilo. Está tudo assim? De 0 a 10, qual a nota que dá para você? Qual que é a nota que você... O meu marketing? Nossa, então o pessoal do meu marketing e venda é extremamente casado, eu não tenho deficiência nenhuma, ou não. De 0 a 10, como está a sua venda? Você está batendo as suas metas ou você está o tempo inteiro, ou sua equipe o tempo inteiro, justificando o porquê que não bate meta? 0 a 10. Anota aí, que nós estamos chegando na última pergunta, que é a quinta pergunta, para depois você somar e me der, você vai me dar, qual que é a sua nota, e eu vou te falar, acima de tanto, quanto você está... virou empresário e é abaixo de tanto, quanto você está doente e precisa urgentemente curar essa doença. Tá bom? Gente, são milhares, milhares de empresas que nascem nesse país todo dia. 70% quebra do segundo ano. E por que que umas quebram e outras chegam lá? Chega lá. Será por quê? Qual o motivo? Será se é sorte ou essas pessoas que conseguem atravessar essa jornada é porque buscaram algo que elas não sabiam ou elas já tinham conhecimento para poder chegar? Então vamos lá para a última pergunta para você? Ricardo, estou te posicionando na quarta pergunta, muita gente respondeu seis. Seis? A cinco apareceu bastante também. Então meia-meixe, já está meia-meixe. Quer dizer que sua venda, você está conseguindo bater sua venda não é 100%, mas já melhorou. Né? Não é isso? Mas você tem, fala franco comigo, você realmente tem uma máquina de vender como eu construí que vendia um bilhão todo mês? Ah, mas Ricardo, lógico que não. Mas não estou preocupado com um bilhão. Eu estou perguntando se você tem aquela previsibilidade igual eu tinha de todo mês botar uma meta e a meta sempre superando e crescendo. Isto sim é começar a construir uma máquina de venda. Ou você vive da sorte. Um mês vende, um mês não vende, a marketing não sabe fazer o marketing, o marketing vende só sabe brigar. Ricardo, marketing? Nem marketing eu tenho? De zero a dez. Qual que é a sua nota? Você, dono ou empresário, você dedica ao marketing? Mas a pergunta não é essa não. A pergunta é, a venda da sua empresa está como você gostaria? Zero a dez. Vamos para a última? Depois nós vamos fazer a prova, hein, dos vinte. Você acredita, quinta pergunta, você acredita que a sua gestão, certo? A sua gestão está se performando bem? Olha, cara, a minha gestão está tranquila. A minha gestão é maravilhosa. Eu tenho cultura, eu tenho processo, eu tenho sistema rodando, eu tenho uma boa remeração, eu sei como é que faz a criação de equipe, eu sei delegar com tranquilidade, eu hoje praticamente administro a minha empresa, certo? Com os meus gestores de forma que eu tenho que interferir pouco, em torno de 15 a 20%. Qual que é a sua nota? Se for isto, sua nota é dez, oito, nove. Agora, ou não, a minha gestão eu ainda até hoje não consegui criar uma cultura. tem gente muitas vezes que nem sabe o que é cultura. Quais são os pilares que você elegeu na sua empresa? O pessoal está respondendo bastante, três, quatro... Você tem processo. O que é processo? Você acha que você tem como escalar e chegar lá sem processo? Mas a pergunta é o seguinte, Ricardo, eu não tenho tempo. Como que eu vou criar processo? Eu não tenho tempo nem de comer. Quanto mais que eu vou criar processo? Calma, que eu não estou aqui para brincar, não. Eu estou aqui começando com o diagnóstico. Eu vou trazer para vocês a solução. Eu sei que, obviamente, numa hora e meia, eu não tenho tempo para trazer a solução que eu trago há 40 horas que eu faço no RGV. no primeiro dia, eu só falo de gestão, como construir gente, cultura, processo, sistema, equipe, não ter segundos. Toda a construção da riqueza, do mate, é um terceiro vendas. Lógico que uma hora e meia não dá, mas eu vou trazer para você. Daqui a hoje, você que quer ficar, fica aí. Me pergunte o que você quer saber, me faz algumas perguntas, faz algumas perguntas para mim, meu, que o pessoal está mandando. Olha algumas perguntas aí, você mandou para mim algumas perguntas e hoje, a pessoa começou a mandar mais cedo no meu direto, manda lá para mim qual é a pergunta que você quer saber que eu vou responder para você algumas perguntas. Sabe aquelas perguntas que você mandou agora mesmo? Pode me fazer que eu vou responder, mas antes, eu quero só acabar esse diagnóstico. Mas fica aí, fica aí que eu vou responder as perguntas e além de responder as perguntas, eu vou dar o caminho para você sair daqui hoje como empresário. Você acredita na sua gestão? Está perfeita de zero a dez. Qual é a nota? a maioria das pessoas, quatro, essa talvez seja das maiores dificuldades. Maiores dores. Então tá bom. Agora some aí. Pergunta um, pergunta dois, pergunta três, pergunta quatro, pergunta cinco. Se você tirou dez em tudo, vai dar cinquenta. Qual é a sua nota? Qual é a sua nota? Eu quero saber. Me conta aí qual que é a sua nota. bastante gente falando vinte e dois, vinte e oito, vinte e oito? Apareceu um trinta aqui agora. Trinta. Trinta e cinco. É. Você ainda é dono pelo seu diagnóstico ou você já se tornou empresário? Então vou falar com toda franqueza. Se você tirou abaixo de quarenta, você é dono. trinta e cinco começou a virar empresário. Mas abaixo de quarenta, me desculpa, você tá doente, você é dono e se você quiser morrer como dono, então meu amigo, pode sair da life agora. Mas se você tirou abaixo de quarenta e quer virar empresário, pode continuar. Fica aí, certo? Fica aí, eu sei que o pessoal tá aqui me demandando tempo aqui já de quarenta minutos, uma hora pra acabar essa live, mas se quiser eu fico até mais tempo. Se você é daquele, do Brasil, do que faz, aquele que realmente quer virar empresário, fica aí que eu vou trazer pra você vários sites importantíssimos. Você tirou trinta, já tá complicado. Vinte, vinte e dois, vinte e cinco, você não tá com a gripezinha não, meu filho. Você tá começando a pegar uma doença mais séria. Se você tirou abaixo de vinte, você tá pra morrer e não sabe. Como assim, cara? É, infelizmente. Talvez você não vai morrer não. Talvez você vai só ficar a vida toda sendo dono. E eu vou falar pra você, com toda franquisa, não compensa. Sabe porque não compensa? Você não vai ter qualidade de vida. e nós não tomamos essa vida aqui só pra trabalhar igual um escravo, igual um cavalo e não ter resultado, não ganhar dinheiro, não criar uma renda passiva futura que você possa ter sua tranquilidade. Sabe por quê? Deixa eu te falar bem baixinho aqui, ó. Nós, empresários, temos a vantagem de ser empresários, de ganhar muito dinheiro. Mas tem um detalhe, se você passar a vida toda e não aprender a ganhar, quando chegar lá no final da sua vida, que você quiser ter uma aposentadoria, lembra que você não é funcionário pouco, não. Não tem jeito, não. Você vai ter correnda pra viver. O que você vai construir? Como é que você vai dar liberdade? Como é que você vai tirar umas férias? Como é que você vai cuidar de você? Essa é a vantagem de empresariar do empreendedorismo. É você ganhar dinheiro e ter realmente conforto. Porque o peso é grande, mas vale a pena. Agora, realmente, cara, se você não virou a chave ainda pra virar empresário, corra e comece a virar agora. Então fica aí agora, neste momento, nós estamos praticamente quase 45, 50 minutos de live somente aqueles que querem transformar em empresário. Porque eu vou começar a entregar o diagnóstico. E parabéns, parabéns pra você te tirou nota acima de 40. Certo? Fica também que nós vamos chegar na nota de 50. Eu vou transformar você em líder do seu segmento se você quiser. E parabéns, porque você que tirou acima de 40 já sabe o gostinho da liberdade, da tranquilidade, de botar a cabecinha no travesseiro e dormir tranquilo. Dormir em paz. Parabéns. venda bombando, tem cultura, bate todas as metas, tem tempo, pra você que tirou acima de 40, meus parabéns. Agora, pra você que não tirou acima de 40, fique tranquilo, calma, basta você tomar a decisão na sua vida de mudar agora. Agora. Escreva-me aí, anota aí, todo mundo que quer mudar. Eu vou virar empresário. Eu vou virar empresário. Certo? Eu vou mudar minha vida agora. Chega de só apanhar. Chega de só apanhar. E eu vou tomar decisão. Sabe que as escolhas é o primeiro passo na vida da gente. Não fazer escolha, você já fez uma escolha. se você fazer escolha agora de mudar, você vai mudar. E pode contar comigo e contar a partir de agora que você tem eu junto com você. Agora, vamos lá? Você, aí, vou começar a entregar conteúdo. Conteúdos que realmente podem mudar a sua vida. Vou começar aqui, vou pegar aqui uma partezinha só do RGV que eu falo lá, eu falo isso no primeiro dia. pra você entender qual a diferença de dono e empresário. Eu vou botar uma tabela pra você e você vai enxergar essa tabela e nós vamos discutir essa tabela em qual estágio que você tá. Se você está no estágio dono, não por culpa, todos nós começamos como dono. O que não tá certo é morrer como dono. Se você tá no estágio ali de empresário, que bom. Você já deu o primeiro passo, já está caminhando. Mas antes de botar essa tabela, eu queria mostrar pra vocês uma parte que eu falo do RGV pra você entender como é importante você se tornar empresário e por que que muitas das vezes você não consegue andar, você tem uma barreira que te barra e você não consegue ver se é aquela barreira da sua empresa. Por que que não consegue? Eu mapeei aqui pra você ter noção uns 50 itens, 50 itens apenas, certo? Que eu não vou nem botar aqui porque vocês vão gastar tanto tempo, mas 50 itens que geralmente qualquer empresa tem. E como que você vai cercar tudo isso? Sabe por que que você é dono não tem tempo pra nada? Porque tudo aqui que eu vou falar que você quer agora, todos esses itens geralmente a sua empresa tem. E você tampa um buraco aqui, tampa um buraco aqui, tampa um buraco ali e não sabe como é que faz. Então como que você vai crescer? Como que você vai escalar querendo fazer tudo sozinho? Por exemplo, sua empresa tem caixa pra conferir que deve ter um financeiro, a sua empresa deve ter nota fiscal pra emitir, né? Olha o tanto de coisa que uma empresa tem. Sua empresa deve ter controles de itens ou serviços pra controlar. Sua empresa deve ter que ter controle de roubo. Se tiver um centro de distribuição tem que ter controle naquele depósito ou centro de distribuição que tem. Você tem que ter alguma auditoria, porque uma auditoria não é auditoria externa, alguma coisa que você controla os seus negócios. Você tem que ter uma equipe eficiente, você tem que montar essa equipe, essa equipe tem que ser treinada, tem que saber fazer aquilo que você quer, se seja indústria, se seja processo, seja produto ou seja serviço. A sua empresa precisa ter controle financeiro, fiscal, tributário, tudo isso, qualquer negócio, seja de médico a varejo, a indústria precisa. Olha aqui, eu tô até agora no sétimo item. Eu anotei 50. A sua empresa precisa criar processo. Isso é processo na área de compra, na área de venda. Você imagina, gente, eu comprava um bilhão todo mês de mercadoria e vendia um bilhão de serviços por ano. Como que eu ia chegar nisso se eu não tinha, como é que eu controlaria tudo isso? Tudo isso a empresa tem. Você tem que ter um controle de RH, porque você tem que minimamente fazer apoio de pagamento, você tem que pagar funcionar no dia certo, você tem que pagar os impostos da folha, tudo isso a empresa tem. Você tem que controlar a sua equipe de venda, você tem que controlar os seus pontos de venda, seja site ou seja ponto de venda, você tem que controlar se tiver um, dois, três caminhão, você tem que controlar o seu marketing, quanto você vai gastar de marketing, você tem que controlar o jurídico, porque geralmente vai chegar uma multa, vai chegar um processo trabalhista, você tem que controlar a sua equipe de vendedor, você tem que controlar a sua equipe de lore, você tem que controlar a sua imobilizada, imobilizada, esse botão ventilador lá você vai roubar, não vai roubar, você tem que controlar. E aí vai, 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 tem 50 itens que eu coloquei. Você tem que criar uma cultura única da sua empresa, você tem que ter os indicadores da sua empresa. Como que você acha que você sozinho vai conseguir fazer isso? por isso, meu amigo, que você é dono, porque tudo isso aqui, tudo isso aqui tem dentro de uma empresa. Eu mapeiei só 50, tem 100. Você tem que controlar qual vai ser a sua meta, qual é o orçamento do ano, como é que você faz o DRE, sabe o que é o DRE? Demontrativo de resultado da sua empresa. É minimamente quanto que você fatura, quanto você tem despesa, quanto que sobra na última linha. Você tem que fazer tudo isso. Ah, mas não faça nada disso, cara. É, você é dono. E você vai ficar igual maluco tentando fazer tudo isso pela metade e vai morrer desse jeito, escravo. E pior, me desculpa franqueza, pobre, eu não tô com dinheirinho pra viver lá, pra comer, beber, fazer uma brincadeirazinha. Vale a pena, gente? Pra quê? Por quê? Se você pode ir mais longe? Por quê? Depende das suas escolhas. Meu amigo, você tem que controlar o advogado, você tem que controlar os preços que você precifica, você tem que controlar a conta de energia, você tem que controlar, você tem que delegar. Como delegar, Ricardo? Você tem que fazer tudo isso. E aí, eu te pergunto, como que você pode fazer tudo isso? Isto é dono, empresário. Ele vai construindo a empresa, a medida que a empresa vai crescer, eu vou explicar agora mesmo, ele vai textilizando as coisas menos relevantes e vai construindo controle nos indicadores pra virar empresário. Eu fiz isso na minha vida. Eu comecei com a lojinha de 20 metros quadrados. Mas eu fui aprendendo, eu fui buscando conhecimento. Então você buscou conhecimento? Eu sei! Eu sei da importância do conhecimento. Eu recordo como se fosse hoje, gente. Eu tava com as 10, 15 lojas desesperado, como dono, dono que fazia tudo, comprava, vendia, ia pra São Paulo, atendia fornecedor, furto de caixa, faltava furto de caixa, faltava pagamento, fazia tudo, eu mesmo fazia um pagamento todo dia. A mercadoria chegando nas lojas, que eu fui pra uma feira em São Paulo, encontrei um senhor chamado Sr. Júlio, que ele mudou a minha vida. Ele já tinha mais ou menos umas 150 lojas no Brasil, e ele falou comigo assim, Ricardo, ô meu filho, você tá fazendo tudo errado, você tá fazendo tudo errado, você vai morrer desse jeito, eu tava quase pra sofrer o infarto. Você tem que fazer isso, 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 depósito, você não recebe mercadoria em cada loja, você vai criar um centro de distribuição, vai chegar toda a mercadoria ali, você vai botar um gerente ali, a mercadoria vai chegar, você vai mandar pra cada loja, à medida que você manda o que vende, você busca o que não vende, pra volta, de volta pro depósito, você redistribui, meu amigo, ele me deu uma aula. E aí, por isso que eu tô aqui hoje, gente, eu quero de verdade transformar a vida de vocês, que eu sei que eu quero empreender, que eu não quero que vocês caiam a mão dessas pessoas que não tem prática, que não viveram. E essa pessoa, quando conversou comigo, eu saí dessa feira, cheguei, fui botar em prática muito do que ele falou pra mim, eu saí de 15 lojas pra 155 lojas. Em apenas 5 anos. Em apenas 3 anos, eu acho que eu saí de 155 lojas. Porque eu aprendi, ele me deu o passo a passo. E eu vou tentar passar pra vocês algumas coisas que podem mudar a vida de vocês aqui hoje ainda. E lembra, tem um presente que eu vou dar, que eu nunca, em live de uma, fiz isso, e vou fazer hoje. Fica aí. Quem ficar aqui, eu vou respeitar o seu tempo, e vou te dar um presente, que pode mudar a sua vida. Mas vamos lá? Põe pra mim agora a tabela de dono e empresário. Do lado aqui, tá dono e empresário. Eu vou botar essa mesma tabela que eu ponho lá no RGV. Só que essa tabela, acho que tem uns 20 itens, de um lado e do outro, mostrando a diferença de dono pra empresário. Como o nosso tempo aqui não dá pra ficar aqui 36 horas, eu vou pegar alguns desses itens que estão aqui. Pede pra mim aí, pessoal diretor, põe só uma, só uma, uma dessas tabelas, que eu até separei aqui, alguns pontos relevantes, que eu vou mostrar pra você a diferença de dono pra empresário, e nós vamos começar a trabalhar isso, começar a exercitar a mente de vocês, para que vocês possam sair daqui hoje muito melhor do que vocês entrou. Tem já, centenas de pessoas nos assistiram, chame mais pessoas, pessoas que vocês amam, aperta de novo o aviãozinho, você que chegou, vamos entupir essa live pra que a gente possa transformar de verdade esse país. Vamos lá? Então, tá aí, tá aí a tela agora, deixa só uma tela fixa, de uma dessas aí, de várias que a gente passa lá no RGV, para que a gente possa, pelo menos uma, a gente trabalhar ela. Tá? Só que a gente gasta umas 5, 6 horas trabalhando pra você sair de dono pra empresário nessa imersão que eu criei, graças a Deus, chamado RGV, onde eu fico 3 dias com os empresários presencialmente. Vamos lá? Põe a tabela aí, por favor. Bom, tá aí a tabela que eu separei, uma só, de mais de, acho que 6 ou 6, 8 tabelas que apareceu pra você aí. Primeira coisa, a diferença de dono pra empresário. Dono, o que ele é? Ele é centralizador. Ele centraliza tudo nele, ele acha que ele é o super-homem, que tudo que é problema vem aquele resultado. Isso não quer dizer que o empresário não tem que resolver o problema não, porque eu falo que eu sou um cara que enfrenta os problemas, mas uma coisa é você resolver, outra coisa é você resolver tudo e problema pequeno que toma tempo. Então o dono, ele é centralizador. O empresário, ele aprende, ele sabe a importância de delegar. Mas calma aí, anota uma coisa fundamental, escreve uma mensagem, uma frase que virou, que viralizou em todo o Brasil que eu falo, delegai-vos e vigiai-vos. Não é se delegar aí dos mentores de palco, não. Vai delegar, largue o seu negócio e vai passear como esse mentor de palco fala, que nunca viveram o negócio, que negocinho deles é dar treinamento, que é muito diferente, tocar o negócio, certo? E vai fazer o que eles falam pra ver um dia que você voltar na sua empresa onde você vai estar. Você tem que delegar e vigiar. Pra isso você precisa de quê? De números. Mas você tem que aprender a delegar. E como que faz pra delegar? Vou falar daqui um pouquinho pra você, que aqui eu tô simplesmente botando uma tabela pra te mostrar a diferença de dono para empresário. Outro ponto, não investe em pessoas. O dono não investe em pessoas. Ele não acredita em pessoas. Pelo contrário, eu tô cansado de conviver com os empresários. Eles falam assim, cara, não aguento mais não. Eu não aguento funcionário. Eu falo, meu amigo, vai fazer outra coisa. Se você não acredita em pessoas, se você não investe em pessoas, se você não ensina pessoas, como é que você vai crescer? Como é que você vai escalar? Eu te mostrei que agora 50 itens que eu mapeei aqui agora pra você que o seu negócio tem. Qualquer negócio tem. E você tá achando que pessoas não é importante. Você não quer. Você não quer investir em pessoas. Diferente do empresário. O empresário desenvolve as pessoas. Ele desenvolve os colaboradores. Ele ensina. Gente, se você me perguntar Ricardo Neto, qual é a maior habilidade sua pra chegar onde você chegou a construir uma empresa e um império bilionário como eu construí com essa empresa chamada Ricardo Neto? Como? O que você tem? Meu amigo, eu talvez, eu nem sei se era uma empresa de varejo. Eu era uma empresa de ensinamento. Eu ensinava o tempo todo. Gente, quando eu tinha duas lojas, eu gastei todo o dinheiro que eu ganhei no Natal e fui pra uma feira em Nova Iorque chamada NRF. A maior feira de varejo. Eu recordo que eu e meu irmão foram pra lá. Meu irmão falou, Ricardo, dinheiro todo que nós ganhamos, a gente poderia comprar um carrinho. Nós vamos gastar tudo nessa feira, Ricardo. Vamos gastar tudo nessa feira. Eu fui lá buscar sabedoria. Porque nessa feira NRF nos Estados Unidos, sabe quem que fazia as imersões? Sabe quem palestrar lá? Dono do Walmart, dono da Starbucks, dono da Sex City, dono daquela outra Madison, me chama Madison lá nos Estados Unidos, é isso? Só grandes empresas ou pequenas ou médias empresas, vários cases de sucesso. De pessoas que fizeram e fizeram e fazem. E eu fui lá e paguei e essa feira mudou minha vida. Depois nunca mais eu deixei de ver essa feira. Então, meu amigo, se você quer virar empresário, você tem que dar o primeiro passo em estar com pessoas que já fizeram, que já realizaram. Então, meu amigo, e aprender a construir gente. Agora, sabe como é que você constrói? Sabe como que você investe pessoas? Sabe como que você desenvolve pessoas? Primeiro, você tem que desenvolver você. Você não ensina nada que você não sabe. Sabe por que que você não ensina? Sabe por que que você não investe pessoas? Porque você não deu o primeiro passo de você se transformar. Como que você vai ensinar alguém a falar inglês se você não sabe falar inglês? Então, o primeiro passo pra você começar a virar empresário, você tem que você querer evoluir. Sabe quem é responsável pela situação que você está? Você. Para de botar culpa nos outros. Para de reclamar. Para de justificar que é governo, o culpado é você. Você é que tem que balançar e falar eu não vou ficar nessa posição que eu estou. Eu vou caminhar. Eu vou buscar pessoas que vão me ajudar. Buscar conhecimento com pessoas que já passaram aquela jornada. Aí você vai começar a se formar melhor, a ter conhecimento pra começar a passar e ensinar e começar a delegar. Vira uma coisa toda. Eu começava a buscar informação pra todo lado, chamava as pessoas que estavam comigo e começava a ensinar e desenvolver essas pessoas. Isso que é delegar. Isso que é ensinar e desenvolver pessoas. E devagarinho, aquele serviço que eu fazia manual, as pessoas o iam fazendo pra mim. Mas pra isso eu buscava conhecimento. Vamos pro terceiro ponto aqui. Escravo do negócio. O dono, ele é escravo do negócio. Ele só vive pro negócio. Isso não quer dizer que o empresário que ama o seu negócio também não vive pro negócio. Todos vivem pelo negócio. Mas uma coisa é ser escravo. Outra coisa, meu amigo, é viver com liberdade. É ter um negócio que te proporciona felicidade, que você vê que tá crescendo, que você tá desenvolvendo as pessoas, que as pessoas estão crescendo, que a família vai crescer. você imagina, eu fui crescendo, crescendo, cheguei a 45 mil famílias do meu lado. Não tem preço, não tem nada mais gostoso do que isso. Eu ia, meu amigo, podia viajar, podia sair da empresa, com apenas um telefonema, às vezes, eu resolvia tudo. Isso não quer dizer que eu não trabalhava muito, não, gente. Eu trabalhava muito. Porque não pode confundir, certo? Não pode confundir delegar, desenvolver pessoas, como ficar ator, ficar no estratégico. A turma do mentor fala, você tem que ficar no estratégico. Parece que ficar no estratégico não é trabalhar. Não! Ficar no estratégico é você pensar no negócio o tempo todo, como você cresce ele, como é que você desenvolve, o que você tem que buscar de novo, como é que você vai criar uma estratégia pra você vencer o seu concorrente, como é que você vende mais. é diferente do que a turma do Brababra fala, viu? Lá no RGV quem vem ou ouve a verdade, ouve a prática. Cara, as pessoas vão no RGV, o que mais eles dizem? Agora mesmo eu vou botar pra você aqui alguns testemunhos dessa turma. Mas o que eles mais dizem é o seguinte, cara, aqui é verdade, aqui é prática. Todos falam isso. Mas vamos lá? Não tem controle dos seus números do negócio. O dono não tem controle, não tem indicador, não sabe não. Não. Já o empresário acompanha com indicadores constantemente. Gente, eu comecei a minha vida com a lojinha tendo indicadores. Que palavra linda. Lógico que não. Eu tô aqui mais uma vez. Fica aí somente os fortes. Fica aí somente os adultos. Fica nessa live somente quem realmente quer transferir formar a sua vida. Somente quem realmente quer mudar. O que eu tô aqui pra fazer é o seguinte, eu tô aqui pra tirar você de dono e começar a conscientizar o que é ser empresário. Eu não comecei minha vida lá tendo indicadores. Mas na medida que eu fui percebendo que eu queria crescer e escalar meu negócio, eu tive que criar indicadores. Comecei a criar indicadores buscando pessoas. Eu vou falar agora mesmo pra vocês. Outro ponto importante na diferença de dono pra empresário. Não se dedica a marketing e venda. Como posso vender mais é o empresário. O dono ele dedica tudo. Ele dedica não é 50 itens que eu coloquei aqui não. Ele dedica uns 100 itens que tem dentro da companhia. Dentro de qualquer empresa. Ele abre porta, ele fecha porta, ele faz isso, ele manda aquilo, ele entrega, ele recebe, ele paga tudo. Só que ele não dedica a coisa mais importante que vai fazer com que ele ganhe dinheiro de verdade. Que é marketing e venda. Um empresário de sucesso ele pergunta toda hora como que eu posso vender mais. E vender aqui, gente, eu tô falando de produto não, eu tô falando de serviço. Médico precisa de paciente. Eu tava numa mentoria esses dias numa palestra, a pessoa levantou, foi muito bacana, mas eu sou do setor de medicina, eu faço fisioterapia e tal, e eu tenho dificuldade hoje, até porque a consulta hoje é barata, e tal, e tal, tudo que você fala é muito importante, serve pra mim? Eu perguntei assim, você sabe que tem, por exemplo, eu conheço um cara que mexe aqui com o Instagram, que faz o mesmo trabalho seu, que cobra 1.800 reais de consulta, e você vai fazer uma consulta, daqui seis meses não tem vaga. Mas por quê? Porque ele conhece marketing. Ah, mas não pode fazer marketing. Você já começou tudo errado, você já falou que não pode, por que que não pode? Você tem tudo, você tem que achar a forma de fazer. Ele não faz marketing falando que ele é um office terapeuta, falando que a consulta dele é tantão, ele mostra um monte de conteúdos da qualidade do trabalho dele, a importância da postura corporal, a importância disso, 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 e ele tem hoje em sequência mil seguidores e todo mundo quer fazer a consulta com ele. Então você mesmo tá acabando de falar que não pode. Sabe quem é culpado de tudo isso, de não vender, de não ter uma máquina de venda? Você. Porque você já começa a botar as barreiras. Isso não é postura, postura de empreendedor. empreendedor tem postura de o tempo todo perguntar como que vende mais? Aonde que eu posso vender mais? Só que pra isso você precisa pegar as funções básicas, começar as pessoas para fazerem e você ter tempo para pensar na empresa. Mas você não tem tempo pra pensar na empresa. Tempo. Eu vou pensar na empresa como? Não tem tempo pra nada. Então, meu amigo, esquece que você não vai virar empresário. eu tenho aqui dez mandamentos para se tornar empresário ou empresária de verdade. Dá tempo de colocar todos? Não, acho que não, né? Vamos lá. Eu pergunto aqui, o marketing da empresa depende de mim e acaba não tendo tempo de executar. Certo. Então põe a pessoa pra fazer esse marketing seu, certo? Bem baratinha, você vai brifar o marketing, você tem que dar foco no marketing qual você dá, só que você não tem que gastar as suas horas do seu dia o tempo inteiro executando o marketing. Uma coisa é você brifar, uma coisa é você falar com a pessoa o que você quer do marketing. Outra coisa é sentar na cadeira e ficar criando um marketing. Eu gastava oitenta por cento do meu tempo em marketing e venda, mas eu não sentava na cadeira pra desenhar, eu brifava o marketing. É diferente. Vamos falar sobre isso. Dez mandamentos pra se tornar um empresário. Eu vou falar uns dois, três, porque o tempo não vai dar. Lá no RGV eu não falo dez, não. Eu falo dezoito. Vamos lá. Você não constrói nada sozinho. Anota aí. Eu não construo nada sozinho. Fala isso pra você. Tenha consciência disso. com clareza. Você que tá aí do outro lado, que tá aguentando ficar até agora, porque os fracos já podem ir saindo. Fica só os fortes. Porque os fortes vão ganhar um presente pro meu agora mesmo. Você que tá aí, você é o exemplo. Você que é a pessoa que estimula as pessoas a crescerem dentro da sua empresa. Você que dá um norte. Você que muda a mentalidade dessas pessoas. Você que dá o caminho onde quer chegar. Você vai começar a fazer isso, você vai começar a se tornar empresário. Não, eu guardo tudo pra mim, escondo tudo. Continua como dono. O empresário de verdade ele dá um norte, ele direciona, ele faz as pessoas crescerem, ele estimula as pessoas a crescerem. Você precisa treinar, treinar, ensinar, ensinar o tempo todo o que passa na sua mente pra essas pessoas. Tá vendo que você é o responsável? Pois é, Ricardo, mas eu tô aqui no interior, tô aqui no tal estado, tô aqui no sei o quê, eu não tenho tempo nem de buscar conhecimento pra mim, então continua morta, continua como empreendedor, como dono, filho. Eu não posso fazer nada. Se você, que é a pessoa importante, que é o responsável por dar o direcionamento da sua empresa, não se não se capacita, não não se não cresce, não busca conhecimento, o que é que vai buscar? Você acha que vai cair no colinho do papai? Não vai não. Infelizmente, eu tenho que falar com todas, eu falo assim toda vez com franqueza, que o SGV não é uma mentoria de três dias presencial comigo. O SGV é coisa séria, é negócio, é vida real, é fazer com que você saia de lá realmente consciente e não essas panhaçadas que eu vejo aí desses mentores de palco que ficam aí fazendo as pessoas simplesmente prosperidade, sucesso, você tem que aprender a construir gente, delegar, como? Lá não, filho, lá, se você vier pro SGV, eu vou fazer logo, logo um convite pra você aqui, se você vier pra ficar comigo três dias, vem com a mente preparada e se puder trazer uma pessoa do braço do seu direito, já traz no avesso, porque quando você voltar pro seu negócio, você vai voltar maluco de vontade e com conhecimento, sabedoria de prática como aplicar no seu negócio. Não tem brincadeira, eu falo que lá a gente fala de negócio, nós falamos do como é que funcionam as coisas em cada um desses pontos, gestão, marketing, a gente dá o passo a passo quando se faz gestão, o passo a passo a importância do marketing e no final a mais importante que é a venda. Buscar pessoas melhores do que você nas áreas. Eu comprava, vendia, recebia e entregava na minha empresa. Até que um dia eu comecei a vender tanto que se eu ficasse entregando todo dia, eu acho que nem se eu ficasse na madrugada toda não dava tempo de entregar. Eu tinha que fazer o quê? Ensinar buscar uma pessoa e falei a minha hora custa muito mais pensando na empresa do que ficar entregando mercadoria de noite na casa de cliente. Aí eu deleguei esta área para uma pessoa. Um belo dia eu tinha tanto cliente que eu tinha que contratar uma caixa específica. Um belo dia eu tinha tanta demanda de compra que eu tive que buscar uma pessoa melhor do que eu da área. Treinar do meu jeito, da minha cultura, mais pessoas que já tinham conhecimento e botar para comprar. Eu tinha uma diretora chamada Sônia que inclusive está com a gente no RGV que eu vou falar sobre isso. O RGV, tem que ter noção, quando eu comecei, eu comecei sozinho. Quando eu vinha aqui 150 empresários, 120 empresários todo mês praticamente comigo e fazendo algumas perguntas profundas, eu falei, gente, eu não construí essa empresa sozinho, eu tenho que trazer para o RGV meus executivos que construíram comigo a empresa bilionária. Você vai ver quando você vê no RGV que lá dentro tem a Sônia da parte de comercialização com todas as regras de ouro, como é que comercializa, como é que cria riqueza. Ela tocava a direção de compra e marketing. Como é que faz para ganhar verba de propaganda? Você nem sabe o que é verba de propaganda, o que é VPC. Como é que ganhava, negociava, prazo, fornecedor, tudo. Mas não é só comprar e vender, não. É a mentalidade dela. Ela está comigo dentro do RGV. Porque quando eu fui crescendo, eu tive que trazer especialista das áreas, no qual entrava, começava comigo, eu ia passando e a pessoa já tinha experiência e ficava dez mil vezes melhor do que eu. Porque ela dedicava só aquele departamento. E aí, meu amigo, tem mais uma, duas, três, quatro, cinco, mais umas vinte páginas pra te falar com você a diferença de dono e empresário. E os dez mandamentos que eu falo que são vinte e cinco mandamentos pra transformar você de dono pra empresário. Mas vamos lá, porque nós temos que continuar, certo? E aí, eu tô aqui pra fazer você enxergar, enxergar, certo? De que lado que você está? e aonde você quer estar? Porque a decisão de onde você quer estar é sua. Você pode entrar no jogo pra jogar ou pode ficar somente na arquibancada bater no palmo. Eu quero que fique aqui as pessoas que querem entrar no jogo, que querem virar empresários, porque nós vamos continuar aqui mais uns... Minha horinha, pode? Minha horinha, para que eu possa dar pra você isso, todo o conhecimento. Então tem dois tipos, dois grupos de empresários. Tem o número um, grupo de... Não, tem dois tipos de empresário ou dono. Tem o número um que tem, que tá bom pra ele, tá bom, já tá, sabe tudo, orgulhoso, eu vou lá na imersão, vou lá aprender com o Ricardo, vou lá... Pra quê? Eu sou bom demais. Fica aí. Você continua com, como diz, com o imbigo no balcão, vai tocando a vida, tá bom, a vida tá boa, deixa a vida me levar. E tem o seguro empresário, né, aquele que busca, aquele que quer ambiente diferente, que quer estar com pessoas que realmente transformam a vida delas, né, que tempo pra ela é dinheiro mais do que dinheiro, tempo é vida. Porque se você monta um negócio, se você tem um negócio, você gasta 30 anos e não ganha dinheiro, ganha pouco, se você monta um negócio e tem 30 anos, com 10 anos, você já tem uma condição boa, já tem liberdade pra viajar, pra passear, pra cuidar da saúde, isso não é dinheiro não, filho, isso é vida. Então, tempo é vida. Com 40 anos, já futurava 5 bilhões. Já tive viajado o mundo inteiro e já tinha tempo pra mim. Porque eu queria também curtir a vida. Então, meu amigo, se você faz parte desse grupo, continua aí, que nós vamos falar mais algumas coisas pra você. Ou se você não faz parte desse grupo, mas quer entrar pra ele, continua também. Mas se você quer empresário, ou dono, orgulhoso, que sabe tudo, já pode ser selecionando e vamos aqui cada vez mais passar na peneira aqui nessa live pra no final eu dar um presente pra vocês que vão ficar aqui em respeito a vocês que realmente não largam o osso. Vamos lá, então? Certo? Escreve aí. Eu faço parte do time vencedor. Porque agora eu vou entregar um outro conteúdo gigante. Olha aqui quantas folhas eu tenho aqui. Eu gosto de escrever tudo, gente. Tudo eu escrevo. Pra memorizar. isso aqui são seis horas do RGV. Seis horas do método do RGV. Só da parte de gestão. Da parte de dono empresarial gasta mais umas três, quatro. Da parte de mentalidade gasta mais três, quatro. Por isso que eu falo. Você que tá mandando mensagem que quer tá no RGV venha preparado. E outra coisa, vou avisar. O RGV não é pra qualquer um. Como assim, Ricardo? Como assim? Não, o RGV a gente seleciona, você vai falar que quer participar, um time meu vai bater um papo com você e ver se você tá preparado pra entrar nesse grupo dos grupos de empresários vencedores do Brasil de quem faz e aí você passa a vir. Geralmente se o empresário fatura acima de 100 mil tem mais de 10 funcionários né? Então você se quiser ir você vai lá na minha bio depois vai te calar ou então vai lá no direito e fala eu quero participar do RGV o time meu vai entrar em contato com você. Talvez a gente pode estar junto. Não é que eu quero selecionar não é qualquer um. Eu não tô preocupado com o tamanho do empresário eu tô preocupado com a mentalidade se ele quer realmente transformar. Então quando é meu time conversar com você você vai ver que eles fazem algumas perguntas pra entender sua cabeça se você é do Brasil de quem faz ou se você é só mais um que quer vir cá passear. Aqui no RGV não é pra passear. Aqui é pra aprender é coisa séria. Tá bom? E aí falando agora já na ferida como virar empresário eu vou trazer alguns pontos relevantes pra vocês pra gente falar aqui desse desse tema nosso provocante o dono. Primeira coisa Ricardo pra virar empresário o que que eu preciso? Qual o primeiro passo? Tô brincando o primeiro passo é vir pro RGV mas tudo bem fica aí mas qual o primeiro passo? Chama-se gente 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 e gente você sabe construir gente você sabe como fazer como provocar as pessoas a ter o papel junto com você de dono a trabalhar com você com mentalidade de empresário de construção do seu negócio você sabe como construir pessoas sabe qual o primeiro erro dos empresários dos donos do negócio é que eles querem construir máquinas e pessoas não são máquinas você tem que aprender que pra você construir as pessoas tem um passo muito importante tem um gatilho fundamental que eu vou revelar pra vocês que talvez eu nunca tenha revelado em live você tem que aprender a cuidar deles desses seus acumuladores pensar neles não só ensinar sobre o processo sobre a venda mas começar a ensinar essa pessoa sobre a vida por exemplo eu vou dar um sinal pra você claro eu sou um cara extremamente focado eu sou doente com foco eu sou um cara que aquilo que eu pego pra fazer eu não brinco só que eu pergunto pra você o que que resolveria eu numa empresa que eu cheguei segunda maior empresa de varelo do país com 45 mil funcionários eu Ricardo ser focado você acha que dava pra tocar uma empresa somente eu focado ou eu tive que ensinar essas pessoas a importância do foco na vida delas como que o foco poderia transformar cada um daqueles colaboradores meu em uma vida melhor e pra isso eu usava várias metodologias que eu eu construí aprendendo olhando os olhos dele como movimentar o coração a alma a cabeça dessas pessoas pra virar um exército de gente junto comigo e eu comecei a ensinar a vida pra essas pessoas e a primeira coisa que você tem que fazer na sua vida pra começar a ensinar é começar a rever os seus valores quais são os valores que você vai eleger na sua vida na sua vida que você vai colocar e vai começar a transmitir pras pessoas que estão ao seu lado eu erigi eu fiz a eleição de três pilares humildade gratidão e respeito só nesses três pilares eu mudo a vida de qualquer colaborador e mostro pra ele a importância pra ele desses princípios e ele vai começar a te respeitar não só como patrão mas como uma pessoa que evolui ele que faz ele pensar que tira ele da massa sabe por quê? sabe qual o principal problema? sabe qual o principal câncer da nossa sociedade das pessoas dos seus funcionários que você não deixa você transformar em empresário é que 90% das pessoas que trabalham com você são manipulados igual a maionete as pessoas são manipuladas por várias coisas pelo futebol pela música pela política pela imprensa pelas redes sociais e ela fica navegando aqui o mundo ali e não consegue sair e aí você que é empresário que tá aqui até essa hora você é o responsável por transformar a vida dessas pessoas transformar de verdade com princípios com valores que vai levar pro resto da vida dele que vai te agradecer e aí meu amigo esse colaborador seu esse funcionário seu vai querer estar do seu lado construindo junto com você uma história então o primeiro passo pra você começar a virar empresário aprender a delegar é a construção de gente mas não é essa construção que os mentores de palco falam que é simplesmente processo um meta aprender o sistema aprender as regras do negócio ensina eles as regras da vida que aí você vai conquistar eles pro resto da vida e aí foco foco é um dos pontos de centenas centenas de pontos que eu elevo que eu levo lá no RGV que eu vou trabalhando cada um daqueles empresários que eles vão anotando no seu caderno que a gente entrega pra eles lá que sai com o caderno dessa construção de anotação de conhecimento sabedoria cada ponto que a gente tem que trabalhar pra formar um time formar uma equipe com essa energia essa energia que você tá falando aqui o Ricardo tem muita energia essa energia que transforma essa energia que vai virar você ser empresário mas não adianta somente a sua energia é botar todos na mesma sintonia não só no processo mas também na vida aí você começa a descobrir como aprender a delegar só que isso meu amigo é um segredo que poucos pouquíssimas pessoas sabem por isso gente que são poucas empresas que chegam lá sabe quantas empresas fatura acima de 10 bilhões no país nosso 50 empresas você imagina há 10 anos atrás eu faturava 12 bilhões se eu tivesse com a empresa até hoje eu tava faturando uns 25 30 você tem noção a nossa empresa é do mesmo tamanho da Magazine Luiza a Luiza fatura hoje 50 e nós resolvemos a vender e foi uma melhor coisa que nós fizemos na nossa vida foi vender a empresa sabe por quê? do contrário que as pessoas pensam que vender a empresa ser derrotada sair não é a hora que você realiza todo aquele esforço nós tomamos a decisão na hora certa de vender não arrependo de nada foi o momento certo até quando nós vendemos a empresa as pessoas julgaram um bobagem ter vendido podia esperar pra vender mais bilhões mais bilhões mas nós vimos que é a hora certa de sair do negócio nós deixamos a razão falar mais do que o coração e tomamos a decisão agora sabe quantas empresas faturam acima de 10 bilhões? 50 eu tô te fazendo isso pra quê? pra mostrar pra você que pra falar com você pra tentar ensinar algo a você pra levar conhecimento e sabedoria pra você tem que ter passado nessa jornada as pessoas não sabem como fazer eu sei eu sei ou eu sei sabe o que eu fiz eu faço tô fazendo de novo uma empresa bilionária do setor de educação empresarial porque eu sei como de que jeito e é que eu passo o passo a passo como fazer vou dar mais um toque pra você aqui deixa eu ver se tem uma coisa cultura qual é a sua cultura você sabia que cultura é tudo numa empresa Ricardo como que eu devo contratar meus colaboradores com a equipe eficiente meu amigo você deve olhar o currículo dela mas muito mais que o currículo você deve olhar o quanto essa pessoa tem a cultura sua se ela não tiver essa cultura não adianta eu te pergunto você já criou essa cultura na sua empresa você sabe a importância da cultura na empresa não você não vai virar empresário nunca meu amigo mas nunca mas vou mandando vou mandando lá que tem mais coisas pilares aí vai aí tem lá vou pegar uma coisa que é fundamental pra você virar e ter uma gestão eficiente vamos lá vamos lá bom além de tudo isso que eu falei pra vocês pra resumir aqui agora certo eu quero falar pra você que pra você pra você é virar né pra você se transformar em um empresário né tem tanta coisa que eu tinha vontade de ficar três horas com vocês né vou resumir aqui um pouco você tem que aprender você tem que ter o conhecimento sobre três pontos fundamentais eu já passei por alguns aqui elevando pra você diferença de dono pra empresário mas eu quero virar empresário como que eu viro tem três pontos que vai te transformar em empresário quando você aprender sobre gestão sobre marketing e sobre vida esses três pontos se você não dominar você não vira empresário e eu sei como fazer com que você domine esses três pontos pra virar empresário gestão marketing e venda sobre gestão começa com pessoas que eu acabei de falar mas é só pessoas óbvio que não do contrário que as pessoas falam aí cria-se cultura total total cria-se um cronograma cria visão valores e missão da empresa tá tudo resolvido ai meu amigo ai meu amigo isso é aquele quadrinho que tá na sua parede missão valores e visão da empresa fosse suficiente pra você construir uma empresa bilionária pra você virar empresário não é não isso é que os mentores de palco ensinam você tem que ter isso também mas é muito mais profundo você tem que dominar sobre gestão sabe sobre processo você tem que dominar sobre sistema você tem que dominar sobre controle você tem que saber o que é comunicação a importância da comunicação no seu negócio você tem que saber formar equipe você tem que ter política de remeração só isso aqui que eu ensino no RGV deixa você milionário você tem que entender sobre meta qual a importância e como realizar como organizar uma meta o que é importante se não é uma meta como construir uma meta você tem que saber priorizar priorizar e no final tem que aprender a delegar então gestão passa por tudo isso eu vou dar um ponto pra você aqui só de processo vou entrar aqui em processo vou mostrar pra você aqui não é brincadeira só em processo eu tenho umas umas 20 folhas de processo como Ricardo como criar processo geralmente as empresas tem várias áreas ou quer criar as áreas mas não sabe como criar processo uma empresa geralmente tem área financeira tem área de estoque tem área de pessoas tem área de logística tem relacionamento depende do seu negócio de serviço e tudo isso depende de você porque você não sabe criar processo e como criar processo como é que eu faço pra criar processo pra você começar a criar processo tem uma sigla chamada 3D o que é 3D? definir o processo o processo desenhar o processo e documentar o processo passa por 3 fases e quem tem que ser o patrocinador dessas 3 fases é você você tem que querer passar por essas 3 fases e você tem como e aí eu vou entrar em papo palavras por palavras sistema como fazer isso certo? deixar claro como é que eu faço como é que eu crio primeira coisa você tem um organograma isso é o básico que a turma ensina isso é o básico tem que ter quem manda em que quem faz o que isso tá definido pega o papel e caneta anota quem faz o que quem manda em que quem é dono de que tem que ter o dono se não tem dono qualquer um manda então você tem que deixar clara a hierarquia da empresa você tem que deixar clara a responsabilidade de cada um você tem que deixar clara quem cuida de qualquer área da empresa você tem que montar uma estrutura clara definida isso é básico isso é um organograma isso é fácil mas não é só isso além de tudo isso você tem que deixar tudo desenhado você tem que gastar tempo que não é gastar é ganhar tempo certo? e sentar com essa pessoa e o processo e desenhar e pra você desenhar esse processo se você não tem conhecimento vá buscar buscar onde? conhecimento seja em outra área seja porque se você tem por exemplo uma empresa de eletrodoméstico como eu tinha eu tinha uma loja quatro lojas cinco lojas quinze lojas por que que tem gente que tinha 500 lojas? como é que essa pessoa chegou lá? eu buscava conhecimento eu buscava e aí gente você depois de definir tudo isso você tem que dar prazo responsabilidade quem é que faz o que aí você começa a controlar os seus processos não existe gestão se você não tiver indicadores não existe gestão pra você virar empresário se você não tiver minimamente um DRE que eu explico como construir um DRE que é o demonstrativo de resultado de uma empresa que é a entrada e saída é coisa simples mas muitos não tem eu explico claramente no RGV você não tem como ter gestão se você não tem metas claras se você não tem minimamente o controle do fluxo de caixa que é fundamental quantas empresas quebram não no momento de dificuldade às vezes no momento de crescimento eu já passei a peto em um momento que eu cresci que eu quase quebrei eu tive que aprender gente o que eu levo pra vocês o tempo inteiro e toda hora eu falo dessa palavra RGV no meu método quero me mudar a vida de vocês teve milhares de erros você acha que foi só acertos? ai meu amigo quem dera se a vida fosse só acertos acertos é pros mentores de pau que só mostra resultado carro ferrari mansões pra mostrar autoridade eu graças a Deus não preciso disso que eu já sou empresário realizado e com o nome desse país ele fica mostrando isso só sucesso só acertos empresário acerta e erra muito mas ai eu vou te mostrar um gatilho quando você errar como que você deve ter o comportamento e a mentalidade só isso ai meu amigo não muda sua vida que talvez tenha sido isso que fez fazer chegar onde eu cheguei e ai vem cronograma vem calendário você sabe a importância de calendário e vem 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 não tem como gente passar tudo pra vocês fica ai que o presente tá chegando tá bom gente gestão marketing e vendas você sabe eu falei um pouquinho de gestão você sabe o que que realmente marketing o que que é marketing ou você acha que marketing é propaganda marketing é tudo nós temos no mínimo 12 markets diferentes pra falar pra você marketing sem medo marketing de referência marketing de explosão de venda marketing de de guerrilha cada um desses markets pra mostrar pra você que se você quiser virar empresário você tem que aprender a dominar o marketing mas não é executar não dominar tem inteligência de marketing sabe pra que tudo isso tudo isso gestão marketing pra chegar onde gente na venda conversando com meu amigo caso ele falou comigo Ricardo a gente tem que rebolar tem que aprender várias coisas tem que delegar tem que construir gente com um só objetivo venda venda e venda você tem essa máquina de venda se você não tem uma máquina de venda se você não construiu essa máquina de vendas não adianta a gestão que eu passo o dia inteiro explicando o RGV pra transformar o marketing é pra chegar na venda pra vender muito vender muito mais do que você vende e eu garanto eu garanto você que tem me ouvido você que é empresário que ficou até agora e que vou dar um presente eu garanto se você vier pro RGV se você for aprovado a participar pro RGV eu duvido não tem nenhum que não triplicou as suas vendas no mínimo dobrou a venda dobrou você acha que eu construí uma máquina de venda brincando lendo livro sendo mentor de palco sendo coach não foi filho então meu amigo é pra isso que a gente vira empresário é pra ganhar muito dinheiro não é pra brincar é pra poder ter no final de toda essa história liberdade de tirar umas férias de cuidar da família de cuidar da sua saúde de poder fazer uma ginástica de poder tirar uma semana com tranquilidade tirar esse peso das costas que só você carrega a cruz está errado está errado está errado você pode mudar isso agora agora basta tomar uma decisão bom pessoal vou falar pra vocês aqui agora certo uma coisa muito importante certo não tenho medo não tenho medo de falar que neste país nunca nunca teve nenhum nenhuma mentoria como a do RGV sabe por quê? porque não estou desclassificando os outros porque o que tem aí são pessoas teóricas que nunca botaram em prática aquilo que falaram o RGV eu só levo pra você a prática por isso que eu estou aqui e estou aqui sim pra transformar você em empresário porque eu sei o que você passa eu sei o que você sente a dor que você sente e muitas das vezes essa dor pra não falar 100% das vezes você está sozinho porque se você levar tudo que você sente no seu coração na sua alma o que está na sua cabeça pra dentro da sua casa pros seus amigos você perde amizade você perde a família nós empresários somos muito sozinhos nós somos muito sozinhos posso sentar um pouquinho? nós somos muito sozinhos sabe o que é sozinho? nós somos muito sozinhos nós não temos com quem dividir as coisas se você tiver sucesso você não pode falar que as pessoas vão ter inveja tem isso aqui se você tiver com dificuldade passando por um momento difícil se você falar todo mundo julga você você imagina eu que construí uma empresa igual a Ricardo que construí uma empresa de mil e cem lojas que estava em todos os programas de televisão vendia empresas na hora certa se você abrir o Instagram vai ter milhares de pessoas falando mal ah que vendeu que quebrou que faliu você imagina isso é o país nosso as pessoas não gostam de quem tem sucesso tem inveja de sucesso é mais fácil julgar é mais fácil falar mal dessa pessoa do que enfrentar e eu enfrento eu estou montando um outro negócio certo? por prazer porque graças a Deus eu tive a felicidade de vender meu negócio na hora certa sair na hora certa e outra coisa se a empresa tivesse tido problema na minha mão não teria nenhum problema se você pegar aí e ver a reportagem você vai ver que nós vendemos a empresa com fundo está tudo lá registrado mas ninguém gosta aí as pessoas falam ah mas falou isso ah mas o Ricardo passou por um problema inclusive lá daquele negócio meu amigo é simples ver a reforma tributária agora porque tem essa reforma tributária porque existe nesse país uma insegurança jurídica violenta todos os empresários de sucesso nesse país passaram por milhares de problemas você passa por milhares de problemas pra chegar onde você está você que é empresário ou quer chegar como empresário não pensa que essa jornada vai ser só coisa boa não vai ser coisa difícil mas vale a pena eu faria tudo de novo tudo e por isso quem dera a Deus quem dera a Deus se na minha época eu encontrasse uma mentoria de três dias com a pessoa que fez e chegou aonde eu cheguei ai meu amigo eu não tinha demorado trinta anos pra construir o que eu devo construir não eu faria em cinco seis no máximo em dez anos porque na minha época não tinha isso não eu tinha que cavacar tinha que buscar mas agora você tem eu e ai meu amigo eu tô aqui pra chamar você com um papel junto comigo pra estar comigo no RGV pra gente transformar e construir uma nação do Brasil de quem faz esse é o meu papel daqui pra frente meus sócios estão tudo na Europa nos Estados Unidos minha mãe falava comigo todo dia filho pra que? você já construiu tudo você transformou mãe eu adoro pessoas eu adoro transformar a vida das pessoas foi isso que eu fiz na Ricardo Aletro eu acho que eu não tinha uma loja não eu tinha uma empresa de ensinar as pessoas da vida eu tinha 45 mil colaborador e agora eu vou transformar milhares de empresas esse é o legado que eu quero deixar pra esse país e pros meus filhos a maior herança que eu vou deixar pra eles é falar assim poxa meu pai ajudou vários empresários com essa missão nova da vida dele com essa empresa chamada R1 que tem o método RGV 3 dias presencial comigo tete a tete a cada 40 dias eu faço essa imersão dia 26 25, 26, 27 agora de julho vai ter a décima sexta não é isso? décima sexta edição décima sexta edição aí você fala assim não é agora em julho tá muito perto eu moro longe fica aí não vem não as pessoas pra vir pro RGV tem que querer e nós temos que querer aprovar também porque a gente quer aqui dentro Brasil de quem faz a gente quer aqui dentro pessoas que realmente querem transformar a vida delas dia 25, 26, 27 agora de julho dá o primeiro passo faça a sua escolha se você inclusive vier pra RGV e falar que não valeu a pena eu faço questão de devolver cada centavo do seu investimento e se você achar que o investimento é caro não vem também não porque aqui o investimento é entrado aqui três dias pra trazer essas pessoas aqui a gente prepara um ambiente um hotel no segundo dia eu faço um jantar pra todos os membros pra todas as pessoas empresárias para que eles possam conectar e fazer o famoso network esse network de pessoas que estão no mesmo objetivo de vida só isso aí não existe preço não existe preço não tô aqui fazendo jabá não fica aí só os fósforos que eu ainda vou dar um presente pra você se você achar que não traz o momento eu vou dar um presente pra você fica aí então meu amigo ou você pode morrer como dono pode ficar aí como dono então é RGV tudo isso é gestão é mate é cultura é transformar você em adulto separar os adultos e crianças é marketing que ninguém mais do que eu nesse país entende marketing meu marketing foi premiado no mundo inteiro foi através do marketing que eu venci toda a minha concorrência se tem gente vencer de novo tem empresário que tá comigo que eu tô dando todo o passo a passo de marketing que tão virando líderes nas suas cidades se nos seus estados ou no Brasil se quiser então meus amigos RGV é pra quem é do Brasil de quem faz e depois a gente chega no RGV pra falar um pouquinho o que é o RGV gestão marketing venda eu criei gente uma cultura uma política chamada é proibido perder venda aqui tem as regras de bilhões a regra proibida perder venda meu amigo você não sabe o quanto você pede venda em várias áreas do seu departamento da sua empresa e você põe a culpa só no vendedor aqui tá o segredo que eu só mostro no RGV sabe o que eu só mostro no RGV? pra realmente a pessoa ser vencedora de aprender o que eu falo na regra proibido perder venda é a pessoa que realmente quer passar o dia inteiro discutindo essa regra eu passo o terceiro dia inteiro do RGV discutindo simplesmente essa regra é proibido perder venda e aí meu amigo imagina o que você pode fazer eu sei que tem três caminhos você que tá me ouvindo aí tem o primeiro caminho que é caminhar sozinho decisão sua certo? eu acho que você vai demorar muito mais tempo tem o segundo caminho vou odiar vou depois o problema agora o mundo tá muito rápido tá não sei o que arrumar várias desculpas certo? e continuar com o seu negócio onde está continuar correndo risco talvez você tá até doente e não sabe eu posso falar com você sem sombra de dúvida que 70% dos empresários vão no RGV cara eu tava doente e não sabia você pode ser essa sua decisão ou o terceiro caminho que é caminhar comigo junto comigo e eu mudar sua vida e eu garanto pra você eu bato no peito e falo eu tenho conteúdo sabedoria de sobra pra te dar o passo a passo pra você virar o seu negócio agora não daqui dois meses quatro meses não porque quando você sair do RGV você vai aplicar só se você não quiser aplicar mas você vai aplicar porque é prático é simples não é essa teoria que você vê da turma do bravo é muito simples certo? e aí meu amigo pra quem é um RGV? é pra pequeno e médio negócio pessoas geralmente que tem ação de 10 funcionários ou não tem os 10 funcionários mas quer chegar lá pessoas que faturam acima de 100 mil ou pessoas que não faturam mas quer faturar milhões RGV é pra você é pros fortes no RGV a gente não aceita pessoa que quer vincar pra aproveitar por exemplo eu vou dar um sinal eu preocupo tanto com esse ambiente do RGV que na última edição do RGV teve uma pessoa que queria comprar 10 vagas no RGV e aí o vendedor me ligou pediu que entrasse no Meet no Zoom e essa pessoa falou que queria vir eu fui entender o que que era logo que eu fui entender eu não tenho nada contra mas eram pessoas de cripe moeda uma conversa totalmente torta e aí meu amigo eu neguei então não é tamanho eu quero lá dentro empresários do Brasil de que faço você vai ver o ambiente quando você vier no RGV você vai ficar assustado não tem nada ali no ambiente desses povo aí que você já foi nesse treinamento desse povo de coach não tem nada a ver lá a gente fala de coisa séria de coisa séria se você quer coisa séria o RGV é pra você se você quer continuar brincando no parquinho continua brincando no parquinho então tem esse terceiro caminho então meu amigo isto é RGV tô aqui e vou fazer pra você um convite pra você participar comigo e falar pra você que pobre é aquele que sonha o rico é aquele que planeja e faz empresário de verdade eu conheço de ra é faz com raça esperando o melhor momento não ele vai e faz toma a decisão certo agora eu quero falar pra você uma coisa muito importante se você quer participar do RGV você pode bater agora mas antes de dar o presente pra vocês eu vou chamar aqui as pessoas que participaram do RGV que viveram essa experiência que sabem o que que tá dentro do ambiente que graças a Deus que Deus tá me dando saúde pra proporcionar pra vocês eu quero que eles falam que é muito melhor do que eu o que que você tá vendo falar aqui talvez você pode falar ah meu Ricardo tá lá não não tô aqui tentando transformar sua vida e com isso com certeza você vai virar um grande empresário vê aí o que que esses empresários falam do RGV pá depois dessa fala deles eu vou dar um presente pra você que ficou até aqui essa hora certo não sei quantos estão aí depois vocês me falam mas quantas pessoas estiverem aqui vai ganhar esse presente hoje agora dentro de poucos minutos fica aí e vê que essas pessoas estão lá pra você eu vim pro RGV com uma expectativa e cheguei aqui é mais do que eu imaginava eu vim de mente aberta eu vim disposto a aprender a ouvir realmente o Ricardo no palco falando da sua jornada empreendedora de mais de 30 anos a gente realmente tá vendo na frente um mentor o que eu vim procurar eu tô levando muito a mais foi surreal minha expectativa foi atingida só tenho a agradecer a ele e a toda a equipe dele o RGV é para todo tipo de negócio o método é transformado esse evento de 3 dias esses 3 grandes pilares de gestão de marketing e de vendas superaram muito minha expectativa todas as invenções que eu participei eu vi muita teoria muita teoria do negócio de como fazer mas na teoria com essa do Ricardo a gente vê na prática realmente ele põe energia dentro do treinamento ele explica com o exemplo da vida dele com a caminhada dele virou mania no mercado eu mesmo poderia chegar e falar eu vou dar uma mentoria vou fazer isso vou fazer aquilo vou falar mas o que a gente vive aqui é totalmente do dia a dia do Ricardo do dia a dia dele e da equipe porque não tem só o Ricardo falando aqui não tem muitos profissionais que viveram 20 30 anos ao lado dele e que passaram pra nós o dia a dia mesmo inclusive o Ricardo fala ele abre coisas aqui pra nós que assim jamais ele abriria pra alguém a gente já conhecia muito da história dele e a gente não esperava nada menos que isso saindo daqui com o pensamento de empresário o RGV serve pra todo aprender com uma pessoa que já fez é muito mais fácil porque você tem a certeza de que funciona e que você também pode o cara que põe a mão na massa é outra história o Ricardo em uma palavra incrível o Brasil é de quem faz e o Ricardo acho que não precisa nem de comentário né o Ricardo fez bom meus amigos agora chegou a hora do prometido de dar a vocês o presente vocês guerreiros que ficaram praticamente duas horas comigo né mas com vontade de aprender eu sei que muitas vezes em duas horas não conseguem levar nem sequer 3% 4% 5% do que o RGV do que é essa mentoria eu sei que você precisa muito é desse diagnóstico você precisa entender mais por isso eu vou fazer um convite exclusivo pra você que tá aqui eu vou fazer amanhã numa sala secreta pra você que tá aqui como presente uma mentoria no MIT MIT é como se fosse um Zoom vai aparecer pra você vai lá na minha bio vai bater lá na minha bio e falar assim eu quero participar do MIT eu quero participar com a mentoria do Ricardo no Zoom pode ser Zoom o que vai ter escrito eu não sei o que vai ter escrito vai tá lá na bio vai lá na bio não é isso? na hora que você clicar no link da bio que tá lá no meu Instagram né dá o telefone que abre pra mim verão que tá o link da bio lá pra mostrar direitinho todo mundo só pra eles entenderem onde que abre no meu Instagram vou mostrar pra mim vem cá Melzinho que não conhece a Mel vem cá a Mel é que cuida de mim vem cá Mel tá sempre do meu lado vem cá é aqui né Mel explica aqui pra eles como é que é fala aí ó pessoal vocês vão vir aqui no perfil do Ricardo e esse daqui é o link tá o link vai tá aqui ó em azulzinho clicou nesse link você já vai ser direcionado vai cair lá aí você vai ter que preencher um formulariozinho né Mel vai ter um formulario prontinho lá pras pessoas você vai preencher a sua empresa com o assurado tem tudo direitinho certo e aí você vai receber um convite de participar comigo amanhã às 19 horas às 19 horas certo você vai participar comigo dum zoom omite cada um fala do jeito que quiser certo presencialmente que eu vou fazer um diagnóstico porque que eu vou fazer uma sala secreta uma sala especificamente pra você que ficou aqui porque eu vou conversar com você nós vamos trocar ideia não sei se você sabe que não funciona você vai levantar a mãozinha lá vai estar todos os participantes vai levantar a mãozinha e você vai falar comigo o seu problema mais do que me ouvir você vai falar a sua dor e eu vou tentar naquele momento se Deus quiser com a minha sabedoria tentar te responder tudo com maior transparência e honestidade do mundo para que eu possa ajudar você que ficou aqui pra você que realmente quer transformar um empresário pra você que realmente quer mudar sua vida ter liberdade ter condição ter liberdade cuidar da sua família cuidar de você poder dormir num travesseiro tranquilo então tá aqui feito o convite se você tiver em dúvida com a Bill pode mandar no meu direct Ricardo eu quero participar desse Zoom eu quero participar não vai custar nada 100% gratuito quanto tempo vai durar esse Zoom infelizmente eu não sei sabe por que? porque eu vou tentar responder a todos que vai estar nesse Zoom e você pode ter certeza cada pergunta que cada um fizer vai servir pra você também aprender pra você poder sacar que a dor que a pessoa tá sentindo talvez é a mesma dor sua e eu vou responder aquela dor e vai poder se Deus quiser fazer com que você saia melhor ainda do que você entrou aqui hoje e amanhã com esse beat com esse Zoom nós vamos certo você vai ter a chance de estar comigo tete a tete nesse Zoom pra gente tirar todas as suas dúvidas então meu amigo eu tô aqui pra te falar você pode agora hoje entrar agora certo agora e já ir lá e fazer na Bill também a sua inscrição pra participar do RGV são vagas limitadas são pouquíssimas pessoas são 120 empresários nós temos mais de 50 milhões de CNPJ e muitos querem vir pro RGV o último RGV ficou mais ou menos ficou não ficou mais de 40 pessoas fora do RGV que teve que participar do RGV 16 porque não tinha mais vaga porque não tem como aumentar a parede é feito um hotel com todo carinho e cuidado pra vocês e eu limito a 120 empresários então você que já tomou decisão que não quer perder mais tempo corra agora vai lá no meu direito e fala eu quero fazer o RGV agora a turma minha vai estar em contato com você e vai ver se você está preparado e te aprovar pra entrar com o RGV ou vai na minha Bill ou Mel põe o telefone aqui que eu sei que tem muita gente que não tem habilidade com esse negócio de RGV põe o telefone aqui esse telefone aparecer aqui na tela põe o telefone aqui agora esse telefone é da minha equipe pode entrar em contato agora que eles estão lá agora agora e vou fazer uma coisa também quem quiser tomar decisão nem tá pra ir na região vai ficar doido quem tomar decisão até hoje meia noite agora da agora até meia noite a equipe tá lá pega esse número e ligar a minha equipe e entrar pro Brasil de quem faz entrar pro RGV você vai receber uma surpresa que aí meu amigo eu vou deixar pra minha equipe falar pra vocês somente até meia noite somente até meia noite quem entrar agora na bio ou ligar pra esse telefone telefone tá na tela ou entrar na direct a equipe agora eu vou ligar pra eles agora espera um minutinho que eles não sabem o que é ainda não vou criar aqui agora um negócio que vocês nunca viram que eu nunca fiz na minha vida eu vou fazer agora pra você participar do RGV e fica também o convite para que você já que entrou no RGV ou que você ainda tem alguma dúvida ou que você tem alguma dor a participar comigo do Zoom amanhã do Meet ou Zoom com cada um dia do mundo que quer que tem essas duas plataformas de fazer aí você vai participar comigo e nós vamos bater um papo muito agradável que eu possa tirar todas as dúvidas de você que aqui é diferente aqui a gente fica falando e não tem as vezes como responder tudo que eu gostaria pra vocês e amanhã eu vou dar o meu tempo sabe qual o maior valor que uma pessoa pode dar a outra pessoa é o seu tempo eu vou dar meu tempo pra vocês amanhã às 19 horas tem hora de começar e não tem hora de terminar que eu possa transformar a vida de vocês mas pra você que é do Brasil que faz que não perde tempo somente hoje da agora até meia noite tem uma outra surpresa que vai acontecer se você está em contato com esse número vai lá entra agora e quem sabe nós vamos dar junto no RGV 16 espero que você não fique prorrogando o seu sucesso gente muito obrigado fiquem com Deus se inscreva lá tem que se inscrever pra participar dessa sala secreta que vai ser amanhã às 19 horas desse Zoom certo você tem que entrar lá se inscrever que só vai autorizar entrar nessa sala secreta quem se inscreveu certo e lá nós vamos ter um bate-papo muito agradável espero que vocês tenham uma noite maravilhosa que Deus abençoe vocês abençoe a família de vocês e que Deus me dê muita saúde pra continuar nessa batalha nessa luta transformando a vida da empresa de vocês que eu transformo na vida da empresa de vocês automaticamente eu estou transformando a vida de vocês e transformando a vida dos colaboradores de vocês porque meu amigo eu sei o que você sabe eu sei o que você sente eu sou empresário como você que Deus abençoe e que nós possamos estar juntos um abraço boa noite um beijo e que Deus abençoe